Eu vim aqui, amor, só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor Você vai ter que ouvir Perdi de tanto amor, aí eu enlouqueci Ninguém podia amar assim, eu amei E devo confessar, aí foi que eu errei Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos teus Saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Vou te olhar mais uma vez Na hora de dizer adeus Eu vou chorar mais uma vez Quando olhar nos olhos teus A saudade vai chegar E por favor, meu bem Me deixe pelo menos Só te ver passar Eu nada vou dizer Perdoa se eu chorar Ah, 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 ah Obrigado.